Tiago Lavine, judiando os corações Roubou meu coração, sumiu-se e deixa a pista Ai, se deu mal, já acionei a polícia Chama Tiago Já são seis horas da manhã e eu estou aqui Passei a noite claro, não consegui dormir Te procurei nos quatro cantos da cidade E em nenhum deles encontrei a liberdade Fui iludido na miragem de oásis em meio ao deserto Mas tudo bem, daqui pra frente vamos ver quem é o mais esperto Roubou meu coração, sumiu-se e deixa a pista Ai, se deu mal, já acionei a polícia A qualquer momento vão te encontrar Ao investir B.O. eu assinei B.A. O meu coração, sumiu-se e deixa a pista Ai, se deu mal, já acionei a polícia Sua vez chegou e vai ter que pagar Boletim de amor eu acabei de assinar B.A. 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 Boletim de amor eu acabei de assinar B.A. B.A. Boletim de amor eu acabei de assinar E pra julgar os corações comigo Ele é o Oliver Calcinha Preta Chame-me-me-me Chute-me a Tiago Lavi Te procurei nos quatro cantos da cidade Em nenhum deles encontrei a liberdade Fui iludido na miragem de oásis em meio ao deserto Mas tudo bem, daqui pra frente vamos ver quem é o mais esperto Roubou meu coração, sumiu-se e deixa a pista Mas se deu mal, já acionei a polícia A qualquer momento vão te encontrar Ao invés de B.O. eu assinei B.A. Roubou meu coração, sumiu-se e deixa a pista Mas se deu mal, já acionei a polícia Sua vez chegou e vai ter que pagar Boletim de amor eu acabei de assinar Roubou meu coração, sumiu-se e deixa a pista Mas se deu mal, já acionei a polícia A qualquer momento vão te encontrar Ao invés de B.O. eu assinei B.A. Roubou meu coração, sumiu-se e deixa a pista Já acionei a polícia Sua vez chegou e vai ter que pagar Boletim de amor eu acabei de assinar B.A. 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 Boletim de amor eu acabei de assinar Boletim de amor eu acabei de assinar Boletim de amor eu acabei de assinar